Moradores do povoado Nogueira, ontem à noite, tomaram o maior susto. O que que aconteceu? Aqui em Coruatarão choveu, não foi aquela ventania grande? Por lá, lá também não foi diferente. Houve aquela ventania forte, lá pra região do povoado Nogueira, houve uma explosão em um dos portes lá. O certo que hoje amaneceu, a rede elétrica, enrolada por galhos de árvores, até fogo tinha. Olha essas imagens que chegaram lá do povoado Nogueira. Isso foi de manhã, solicitamos a presença da equipe da Equatorial hoje de manhã e a informação que a gente tem é que a equipe da Equatorial já foi lá no povoado Nogueira e resolveu a questão da falta de energia. Na verdade, durante a ventania, galhos de árvores tocaram na rede elétrica, provocando aí um curto-circuito, um estouro grande, e os moradores lá, claro, acionaram primeiro o departamento de jornalismo do Coruatarão na TV. Eles não estavam conseguindo ligar pra equipe aí da Equatorial. Enviou uma equipe lá e resolveu o problema. Já tem energia lá no povoado Nogueira. Graças a Deus.